Você não pode ser alguém que, por consequência, começou a vender palestras. Se você for uma consequência, significa que você está palestrante. Não significa que você é um palestrante. Não é só porque você está em cima do palco que você pode se chamar de palestrante. Você pode dizer que você vive daquilo que você ama. Você precisa ser um palestrante. E se você vive de consequência, você não é. São duas coisas totalmente diferentes. Seja causa e não consequência. Esse é um valor de um palestrante próprio. E se você for um palestrante próprio.